Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente está aqui na mecânica onde a gente vai fazer uma engraxar e amocinética que arrebentou aquele dia aí, os parafusos. Vocês viram no vídeo. Vamos fazer a troca de óleo também que está perto do tempo de trocar o óleo já. E fazer uma verificação aí para ver se está tudo certinho para a gente seguir viagem para o próximo estado. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Dardan. E eu sou a Camila. Não temos mais residência fixa e essa Kombi é a nossa casa. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar essa aventura desbravando o Brasil numa Kombi Home. Então aqui foi onde que quebrou aquele dia os parafusos. Olha galera. Aqui nós vamos ir na engraxada. Aqui vai se colocar na graxa. Aqui quebrou aquele dia o parafuso. Aqui vamos trocar a coisa que está estourada. Verificar como é que está. Se está engraxada, né? Também vai estar fechando. E aqui está a moscinete que é o pessoal. Vai se engraxar lá. Trocando o óleo aí do coraçãozinho da Kombi. Vamos fazer engraxar aí a moscinete para trocar a coisa que estava com vazamento. Fiquei móvel também. Tá bom? Tá bom. Bom dia. Bom dia. O que é isso? Vamos fazer a troca dos filtros também aqui, galera. Dois filtros iguais, estava sendo difícil de encontrar e graxa. E também fizemos a substituição dos filtros de ar. Como a Kombi é dois carburador, então é dois filtros. Foi feita a limpeza aí. Parabéns pelo trabalho aí do André Olson. Mecânico aí já de mais de 20 anos de Volkswagen. Também limpou aí onde vai estudar. Muito capricho. Excelente. Tchau. Fala, galera. Saímos lá da mecânica. Não consegui gravar muito para vocês, porque eu estava arrumando aqui o nosso farol aqui da Kombi. Estava com mau contato aqui no terra. Mas quero contar para vocês que a gente fez a substituição dos filtros de ar. Fez a troca do óleo aí. Estava precisando, estava perto de fazer já. E já estamos sentindo o Rio de Janeiro. É isso aí. Nós estamos indo pela Serra de Cunha aqui. E vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Ainda nesse vídeo aqui, um pouco da estrada aqui. Nós pegando a estrada no sentido Cunha. A serrinha é bem puxada aqui. A gente chegou em Cunha já agora. Passamos Cunha, paramos no almoço aqui. Fazer o almoço 1h35 da tarde. E aí, Camila, quer contar para a galera o que você vai fazer o cardápio aí? Conta para a galera o cardápio aí. Conta, eu vou fazer o cardápio aí. Conta para o grande lá, começa às sete horas. Hoje não está no sul, ou aqui para cima é mais tarde o negócio. Será que é verdade? Será que é verdade? Ela está certa, ela falou mesmo e eu não ouvi. Não está, vai sair um almoço aqui. Não vai contar para eles que vai sair? Ah, é? Eu não contei, né? Vai ser um arroz ou um feijão. E ovo. E ovo. A lombriga pequena estava sendo comida pela lombriga grande já, que de tanta forma que a gente estava aqui. Ainda está sendo comida. Então, valeu. Bora almoçar e depois continuar a estrada. Mudou o estado, mudou o... O biso. É. Como é que foi que falaram o nome desses parâmetros? É Pever. Paver. Alô, alô. Chegamos. Não, mozine, respeite a natureza. Hã? É que aqui é uma... Área de preservação? É uma área de... É tipo uma flor... É uma serra, né? Se não me engana, é a serra do mar. Nossa, isso já é neblina? Isso é chuva. Ai, tem alguém. Isso é o mais. É isso, hein? Não, não é, né? É isso, hein? É isso, né? A partir da rua, é a serra do mar. E aí, como é que tá de boa descer aqui? É a primeira marcha, você começa a embalar o piso no ferro, mas eu não recomendo nenhum combeiro passar por aqui, não tem nada do bonito, não é, Maria? Não. Na minha opinião tem nada do bonito, ainda mais agora a gente estava entrando no Rio de Janeiro, fechou rapidamente, estava lindo o dia, né, fechou com essa chuva aí, e força bastante o carro, né, Henrique? Então é bom fazer uma revisão antes de pegar a estrada e querer subir, descer uma serra, né? Com certeza, com qualquer carro, na verdade, aqui, porque se o carro tiver meio ruim de freio, e a galera de carro normal é apressadinha, né, então sempre voando, né, fica sem freio, né, porque é muito longa a serra aí, tanto pra subir quanto pra descer. Mesmo em primeira marcha, ó, tem que segurar no freio. Música Música Deixa a gente meio tenso, né? E eu que tô de caramba, imagina, não é como é que tá dirigindo? Tô aqui na primeira marcha, antes de acelerar eu vou pra ir, mas olha aqui a fia, se tivesse que subir desse lado, a rua fechada, a cor válida sobe. Ah, não sei se não se vê, mas a Kombi tem muito peso. Quase todos os Kombi montados tem peso. Como um caminhão sobe? Viu que era 4x4 que esse caminhão sobe? Aham, e era baixo, né? Porque a maioria dos caminhões tem mais de 3 bates. E tava vazio também, né? E era um delivery 4x4. Delivery de comida? Delivery é o nome do modelo do caminhão do Volkswagen. E essa parte aqui é pros animais ficarem atravessando de um lugar pro outro, ó, fechadinho com tela. Deve ser tipo pro macaco, né? Mas serpente? Pode passar... Ser... Serpente? Serpente também. Ela normalmente sabe em árvore, né? É. O bó é que você tá noz, né? O pessoal passa, né? Vamos usar pressadinho. É. Mas assim, não tem fio nem nada. É que o pessoal... Tem. Olha pra trás. Ah, começou agora. Mas daqui a pouco eles vão ultrapassar o nosso, porque eles não sabem andar devagar. Dois carros em uma volta. Vamos lá. 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 Nossa Olha essas curvas, gente É muito fechada E ainda tá chovendo E tá aumentando a chuva Aqui começam a obra, ó Falei que eles iam passar por nós Fala com Deus E tá com pressa que passa por nós, né amor? É Nós estamos andando bem na mãe Bem na macia, ó Porque tem pressa, né? Nós estamos em casa E ainda mais nesse lugar Que a gente nunca passou, né? Não sabe como é que é Então... Com chuva Já fica tudo mais liso, né? Cheio de aclive Aí acelerar... Declives Declives Declives, é Aclive é super Agora nós estamos andando O caminho do ouro Será que nós agora vamos pro céu Quando é a sua ação de ouro? E aí 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 Tchau, tchau. O que foi? E aí galera, paramos aqui, comecei a sentir o cheirinho do tambor de freio, parei aqui uns 15 minutos, 20, para esfriar. E para garantir, olha o freio de mão, olha o freio de mão, está aqui de madeira, carregue consigo sempre, porque o desgaste do freio da Kombi acontece, né? Isso aí, agora vamos esperar aqui, mais uns 10 minutos, para descer, falta pouco aí, falta 7 quilômetros, em primeira marcha galera, e... A serra é muito pesada, se você puder desvie, não compensa. Mais 8 km galera, mais 8 km. Só mais 8. Tive o alerta. Ó, cuidado. Agora vamos parar. A gente estava parado, cara. A gente estava parado, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? Meu Deus Estão em obras Também que tá feio aqui, né? Então, sim, tá Oi Olha isso É o trabalho também deles, né? Olha isso É o trabalho também, né? E não é uma serra assim, nossa que linda! Até agora a serra mais bonita que eu já passei foi a serra do Rio do Rato. E aí pra ti amor, também? Com certeza! Como é que eu não sei aquela outra serra que a gente passou no Paraná? Morretes? Morretes! Não, antes de Morretes é... Serra da Graciosa! Nenhuma se compara à beleza que é a serra do Rio do Rastro. Só que tem que ter tempo, pode ser lá também. É... Porque também a gente tentou subir aquela outra que combi não foi que chega lá em Urubici... A do Corvo Branco! A do Corvo Branco! Também não é tão bonita que nem a do Rio do Rastro. A do Corvo Branco é tão bonita quando a parte de cima lá pra tirar aquela foto entre as rochas. A Serra da Rocinha até que é bonita. Mas não ganha da Serra do Rio do Rastro também. Acho que em segunda, né? É, fica em segunda. E a Serra da Rocinha é bonita. Mas é do Rio do Rastro, hein? Sabe qual é o lado bom do Rio do Rastro? É você dormir e acordar pra ver o nascer do sol lá. Num dia bonito. Num dia bonito, porque é surreal. Mas pode ir no maior verão que é. Frio! Cedo! Frio! Mais oito horas e o sol já tá de volta. Varia muito, né? O clima muda muito rápido na Serra. Já tá cerrando. Que bom, cidadão, você é! Que bom, cidadão, você é! Tem mais, né? Não tem mais pra lá? Tem mais pra lá? Não. Vencemos a serra? 4.3% para o destino, acredito que sim. 4.3% para o destino, acredito que sim.